O Papa se reuniu com milhares de fiéis na Praça São Pedro para audiência geral. Na quarta-feira, 5 de março, Francisco explicou o porquê o apóstolo Pedro nos recomenda a dar razão da nossa esperança. A nossa esperança não é um conceito, não é um sentimento, não é um telefonino, não é um mucchio de riquezze, não. A nossa esperança é uma pessoa, é o Senhor Jesus que reconhecemos vivo e presente em nós e nos nossos fratelos. Porque Cristo é risorto. A nossa esperança é um sentimento, não é um sentimento, não é um sentimento, não é um sentimento.